Como eliminar aquele achatadinho do lado do quadril? Descobrimos os 7 exercícios para deixar seu quadril mais largo, treinando em casa e muito rápido. Você quer um quadril bem redondinho como um violão? E quem não quer? Não é mesmo? Pois fique sabendo que esses buracos na parte lateral dos glúteos tem jeito. É só trabalhar a musculatura dos quadris com os exercícios que o nosso professor do Zero All Fit vai fazer junto com você. São exercícios específicos que você tem que fazer pelo menos três vezes na semana, intercalando com os outros treinos desse canal. Se alimente bem, ingerindo principalmente alimentos ricos em proteína, e beba no mínimo 2 litros de água por dia. Mas antes do treino, se inscreva no canal e faça parte da família do Zero All Fit. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com pessoas próximas a você. Nos siga no Instagram arroba lucasmonteiro.fit e acompanhe mais dicas de emagrecimento com o nosso profissional de educação física Lucas Monteiro, responsável por todos os treinos do canal. Agora que está tudo pronto, se embora mulherada. São 10 exercícios com 30 segundos exercitando e 10 segundos descansando. Faça no seu ritmo e até o final. Está pronta? Se prepare que em 10 segundos, vamos começar. Pegue a sua toalha, a sua água e se embora para o treino. Música Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso?